Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Luto, tristeza na igreja, morreu religioso. Acaba de chegar notícias sobre o padre Marcelo Rossi aos 53 anos de idade. Faleceu um famoso ator. A primeira notícia não é nada boa. Triste a Deus. O arcebispo emérito de Cuiabá, Dom Bonifácio Piscinini, de 91 anos de idade, nos deixou. Ele morreu na noite deste sábado enquanto estava internado na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Santa Casa em Cuiabá. Segundo informações passadas para a imprensa, o religioso teve um mal-estar ao se sentir muito fraco e debilitado. Além de estar com a pressão arterial oscilando. Ele estava internado desde segunda-feira, mas infelizmente não resistiu e veio a falecer. A causa do falecimento do religioso não foi divulgada para a imprensa. Em nota, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes do DM, decretou o luto de três dias pelo falecimento do arcebispo. Amigos e familiares lamentaram a perda do arcebispo emérito de Cuiabá, Dom Bonifácio Piscinini, nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho do arcebispo emérito de Cuiabá, Dom Bonifácio Piscinini? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do arcebispo emérito de Cuiabá, Dom Bonifácio Piscinini. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. A segunda notícia também não é nada boa. O cinema perdeu mais uma grande estrela. Acaba de chegar uma triste notícia. O ator britânico David Prowse, que interpretou Darth Vader na trilogia de Star Wars original, faleceu aos 85 anos de idade. Segundo informações passadas para a imprensa, o ator faleceu após uma breve doença. Mas não foi informada qual foi a doença que tirou a vida do ator. Para quem não se lembra, o artista fez sua estreia diante das câmeras na paródia do filme 007 Cassino Royale, da saga do espião britânico James Bond em 1967, onde ele interpretou a criatura de Frankenstein, papel que lhe pediram para interpretar em dois outros filmes. Amigos e familiares lamentaram a perda do ator David Prowse nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho do ator britânico David Prowse? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ator britânico David Prowse. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Terceira e última notícia. Para quem não conhece, Marcelo Mendonça Rossi é um sacerdote católico brasileiro, conhecido pelo trabalho de evangelização que realiza através dos meios de comunicação. Em 2010, teve o seu trabalho reconhecido pelo Vaticano. Ao receber do Papa Bento XV o Prêmio Vantuan, com o título de Evangelizador do Novo Milênio, Chega a notícia do padre Marcelo Rossi. Ele abriu seu coração e falou sobre a pandemia. O padre falou sobre os cuidados com a saúde. Ouça o que ele falou. Tive que tirar, que tirar o sal da minha comida não foi fácil. Estou com 53 anos e não sei se foi a depressão ou o que foi, mas deu pressão alta. Contou o padre. Tive que me reeducar. Na depressão, você acredita que cheguei a pesar 60 quilos? Tenho 1,95 m. Hoje estou com cento e poucos quilos, mas lembre-se, eu fui atleta. Fazia musculação, era professor, me formei, cheguei até a dar aula em academia. E aí Deus fez o chamado. Você pode fazer em qualquer lugar, barra, flexão, não se esqueça de que sou ex-militar. Então trabalhei muita parte física e isso me ajuda. A maior dor de sua vida ressaltou o reequilíbrio entre sua saúde física, mental e espiritual. Não dá para dividir física, psicológica e espiritualmente. É um tripé. Se esquecer do meu físico e não cuidar, ele vai cobrar. A mesma coisa, o culto do físico, que vivi até os 23 anos. O que acontece, vai cobrar. Então vai ter um desequilíbrio. Então é importante se cuidar agora. Estou me cuidando. Ao mesmo tempo, não esqueça o foco que é a oração. Contou o padre Marcelo Rossi. E você, conhece o trabalho do padre Marcelo Rossi? O que você achou sobre as palavras do padre? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.